Em Engenheiro Beltrão, um homem instalou um dispositivo elétrico que acabou matando dois cachorros. E a dona dos cachorros procurou a polícia militar. Nós vamos conversar com o Tenente Frisas, que vai falar sobre esse caso. Tenente, nesse caso, há algum culpado? Bom dia, Ney. De acordo com a Lei Federal 14.064, a Lei Sanção de 2020, constitui crime de maus tratos, o abandono dos animais, não zelar pela alimentação dos animais. Então, toda pessoa que tem um animal, ela deve zelar adequadamente, tanto pela guarda, quanto pela segurança, aonde esses animais ingressam. Então, nós tivemos aí no município de Engenheiro Beltrão, nessa última noite, uma fatalidade em que dois animais morreram após recorrentes casos em que um vizinho alegava que os animais de uma senhora ingressavam na sua propriedade e defecavam. E isso acabou gerando uma série de problemas. Até que este homem tomou uma atitude extremada e instalou um dispositivo no seu terreno que acabou culminando com a morte desses animais. Eles acabaram morrendo eletricutados. Então, as nossas equipes foram até o local, fizeram os devidos encaminhamentos e agora vão ser responsabilizados. Tanto o proprietário dos animais deve zelar pela guarda desses animais para que não haja esse tipo de problema com seus vizinhos, quanto também a instalação desse tipo de dispositivo pode gerar uma série de problemas. Se não fosse um cachorro, poderia ser uma criança, por exemplo, que invadisse esse terreno para buscar uma bola de futebol, alguma coisa, e acabasse tendo também esse problema. Então, isso também vai ser apurado pela polícia judiciária para que não ocorra. Então, tanto um quanto o outro vão responder isso aí. Um por não ter feito a guarda devida dos animais, isso vai ser apurado. E o outro por ter instalado um dispositivo que pode configurar os maus-tratos aos animais e também poderia colocar em risco a segurança de terceiros como uma criança, como eu já exemplifiquei.